Música Está no ar o helicóptero SBT é mais informação com mais rapidez Um jornalismo dinâmico que chega junto, ao vivo, em cima da notícia Pronto para mostrar o papo em qualquer lugar, durante a programação e em nossos telejornais Helicóptero SBT, na velocidade do mundo Pessoal, aqui é o Christian Fittipaldi Eu e a T-Chaco vamos levar você para viver todas as emoções da Indy e dos boxes Abasteça no posto T-Chaco e concorra ao sorteio São 60 chances de assistir a Indy no Rio Eu e a T-Chaco estamos esperando você, partite T-Chaco, o mundo confia Você sabia que só em 1997 a Telecena já premiou 1610 pessoas em todo o Brasil? É, isso significa que se um mês tem 30 dias, em dois meses a Telecena já premiou mais de 26 pessoas por dia São ganhadores espalhados por todas as cidades do Brasil que fizeram mais pontos, menos pontos, ganharam com os prêmios instantâneos e nas rodas da fortuna Agora pare e pense, se o ano mal começou, imagina a quantidade de prêmios que você ainda pode ganhar Compre a sua o quanto antes, quem sabe hoje não é o seu dia de sorte Fique ligado, Jô Soares 11 e meia, volta já Para investidores com muita pressa, um dos bandeirantes de liquidez viária Excelentes para quem não quer esperar Já para quem não tem tanta pressa assim, um dos bandeirantes de médio prazo Ótimos para quem pode esperar um pouquinho E para investidores sem pressa nenhuma, um dos bandeirantes de longo prazo Os melhores para quem pode esperar um pouco mais Um dos bandeirantes de investimentos, você escolhe a melhor maneira de ganhar sempre mais Oh, linda imagem de mulher que me seduz Ah, se eu pudesse, tu estarias num altar És a rainha dos meus sonhos És a luz, és malandrinha Não precisas trabalhar Desempenho Segurança Conforto Estilo Versatilidade Versões Fiat Vario Weekend Para quem é apaixonado por carro Venha conhecê-lo Regata Veículos Regata Veículos Tradição e garantia de bons negócios Você vai conhecer agora Se quatro mil Tenha todos os dias A certeza de estar Na boa companhia Na boa companhia do seu empreendedor Fiat Peça de serviço Nove e meia da noite Nove e meia da noite Tchau 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 Tchau